Júpulo Júpulo Um grande abraço, corações de norte a sul Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos seu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções criando espaço azul Vão reunindo-nos num grande abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Vão semeando cantigas Dando alegria a quem chora Bum 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 Canto, pois é que a minha canção Vai dissipar a tristeza Que mora no teu coração Canto, só pra te ver mais contente Pois a aventura dos outros É a alegria da gente Bum 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 Canto, e sou feliz só assim Agora peço que cante um pouquinho para mim Cante, 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 cante um pouquinho para mim Obrigado.